Só uma pergunta, Gurude. Nós, os seres humanos na Terra, estamos aqui por acaso, por escolha de Deus ou por algum superpoder? Por que estamos neste planeta? Por acaso, por um plano ou por um superpoder? Eu acho que até o planeta está se perguntando por que diabos que esses seres humanos vieram para cá. Veja, o sistema solar, da forma que ele é, e assim como os outros sistemas no universo, as galáxias, eles estão todos acontecendo, porque eles chegaram a uma certa perfeição geométrica. Geometria no sentido de que, agora mesmo, este planeta está girando ao redor do Sol, ele encontrou sua órbita perfeita, então ele está girando, girando e girando. Sem ser movido por motor ou algo assim, veja, o avião está voando movido por motores, ele está sendo empurrado. Isso não está sendo empurrado. Isso simplesmente encontrou uma certa perfeição geométrica e continua girando. No dia em que perder sua perfeição geométrica, se ele perder a linha de órbita, ele some. Então, nesse processo, a vida acontece neste planeta, envolvendo também essa geometria em vários níveis. Nós dizemos, na cultura iógica, dizemos que um ser humano é, fisiologicamente, e em termos de cérebro, que ele atingiu o seu pico, fisiologicamente. Ou seja, que depois de um milhão de anos, você não terá um chifre saindo da sua cabeça ou alguma outra coisa, como a cauda que desapareceu ou que algo mais desaparecerá, isso não pode acontecer. Nós estamos dizendo isso a partir de um certo contexto. Hoje, os neurocientistas modernos estão dizendo coisas semelhantes. Eles estão dizendo que o tamanho do neurônio no cérebro humano não pode aumentar, nem as ligações cerebrais podem aumentar. Porque as leis do corpo físico não permitem isso. As leis do corpo físico não permitem isso. Não vou entrar nos detalhes disso. Para colocar de forma bem simples como nós vemos isso, o seu nascimento aqui, agora mesmo, toda a vida neste planeta é movida pela energia do Sol, não é? Sim? É a energia do Sol que está fazendo tudo isso? As revoluções e rotações da Lua também têm influência sobre nós. O próprio oceano está subindo e descendo com o movimento da Lua. Somente porque os corpos das nossas mães estavam em sintonia com o ciclo da Lua, nós nascemos e estamos aqui. Sim? Se esse ciclo de 28 dias da Lua não se repetisse no corpo da mulher, você e eu não teríamos nascido. Então, por que chegou a isso? Nós dizemos que as leis do corpo físico chegaram a um certo ponto onde a vida neste planeta não pode evoluir além disso. Você pode fazer uso do que você tem de uma maneira muito melhor. Usando a mesma tecnologia, nós tivemos um dumb phone, depois tivemos um smartphone, agora temos o iPhone. Dessa forma, podemos continuar aperfeiçoando ele como nós o usamos. Mas as leis fundamentais do corpo físico não permitirão mais nenhuma evolução dessa criatura. Então, aconteceu por acaso? Não. A teoria da evolução... Você conhece Charles Darwin? Aquele que transformou você em um macaco? Eu não, ele. Se você olhar para a teoria da evolução, que foi proposta apenas 150 anos atrás, nós dissemos isso milhares de anos atrás, no sentido de que... Você conhece os dez avatares? Pelo menos os nove, você sabe? Aqueles que já vieram, qual é o primeiro? Ah, Matsyaavatara. Matsyaavatara significa peixe, ou vida aquática. Toda a vida neste planeta começou debaixo da água. Qual é o próximo avatar? O Kurmaavatara. Um anfíbio, semelhante a uma tartaruga, metade na água, metade na terra. O próximo é Vaharavatara. Um porco ou um javali selvagem? Entre os mamíferos, um animal que está fortemente, fortemente enraizado em seu corpo é o javali selvagem. Veja, nós moramos perto da floresta, nós vemos isso. Os meninos das aldeias podem matar um veado com uma vara? Se você bater nele com uma vara, ele cairá morto. Os cães locais caçarão um veado. Mas um javali selvagem, tente matar um e veja, não é fácil matá-lo. Você atropela ele com o carro, a coluna dele fica quebrada e mesmo assim ele seguirá. Ele não vai parar, porque ele está muito enraizado fisicamente, a vida dele é tão física. Então a próxima forma de vida foi o Vaharavatara. Isso simplesmente quer dizer que o Criador está se expressando primeiro como um peixe, depois como uma tartaruga, em seguida como um javali selvagem. O próximo é Narasimha, metade homem, metade animal. O próximo é Vamana, um homem anão. O próximo é um homem plenamente desenvolvido, mas emocionalmente volátil, que é um Parashrama. O próximo é um homem pacífico, que é um Rama. A seguir é um homem amoroso, que é um Krishna. A seguir é um homem meditativo, que é um Buda. O próximo supõe-se que seja um ser místico, que ainda está por vir. Isso está acontecendo muito em paralelo com a teoria da evolução de Darwin. Sim ou não? Está na mesma sequência? Exatamente na mesma sequência. Darwin propôs sua teoria apenas 150 anos atrás. Isso foi dito de 12 a 15 mil anos atrás. O próprio Adiogui falou sobre isso. Portanto, se você observar a vida, você pode ver claramente que a partir do que é inanimado, a vida básica foi formada e a partir disso a vida evoluiu. Nós sempre vimos dessa maneira. Nós sempre vimos a vida evoluiu. Constantemente, em todo o templo que você vai, há uma cobra. Há vários simbolismos em todo lugar. Por quê? Até hoje, no seu cérebro, uma parte do seu cérebro é um cérebro reptiliano. Você sabe? A parte central do seu cérebro ainda é um cérebro reptiliano e ainda funciona. E nós temos diferentes práticas no yoga relativas a como transcender esse cérebro reptiliano e permitir que o córtex cerebral funcione. E hoje, temos evidências científicas para mostrar para você. A Universidade da Califórnia tem feito estudos científicos sobre Shambhavimha Mudra, a prática básica que normalmente ensinamos. E eles dizem que se você praticar Shambhavimha Mudra por três meses, a regeneração neural aumentará em 241%. Um tipo de porcentagem que nunca foi registrada na história de nenhum tipo de pesquisa, ok? Apenas uma prática simples de 21 minutos. 241% de aumento em sua função cerebral e regeneração neural. Isso significa que à medida que você envelhece, você se tornará mais inteligente. normalmente os jovens pensam que você está ficando estúpido. Sim. O seu cérebro está, na verdade, crescendo, entende? Ele está melhorando a cada dia. Agora há provas científicas. Nós sempre soubemos disso, mas, hoje, um medidor tem que dizer isso, se um homem disser, não é verdade. Se um homem disser isso, é duvidoso. Porém, um medidor tem que dizer, agora os medidores estão dizendo isso. Os medidores estão dizendo que o seu cérebro está de fato crescendo ao fazer uma prática simples de 21 minutos. E não acredite no medidor, você simplesmente faça a prática por três meses e observe. Você verá, de repente, o quão clara e inteligente sua mente está. Música 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 Amém.